Essa é da terra, hein? E tá estalada! Antes de você aparecer Foi tudo resolvido E o que era a solidão Se transformou em alegria Esqueço meus problemas Com você fica tudo mais fácil Porque eu me sinto dono do mundo Eu tô falando de quê? Eu tô falando é de beber Eu tô falando é de beber Eu te encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de beber Fora de lutar E pra ficar melhor só se for o bem Eu tô falando é de beber Eu tô falando é de beber Eu te encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Antes de você aparecer Tudo parece tão perdido Tudo parece tão perdido Mas foi só você chegar Foi tudo resolvido Eu tô falando é de beber E o que era a solidão Se transformou em alegria Eu tô falando é de beber Eu tô falando é de beber Eu tô falando é de beber Fora de beber Fora de lutar Pra ficar melhor só se for o bem Eu tô falando é de beber Eu te encher a cara Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Henrique e Juliano na terra do GT Henrique e Juliano na terra do GT Eu tô falando é de beber Fora de lutar Só se for o bem Eu tô falando é de beber Faço tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de beber Fora de lutar Fica melhor só se for o bem Mas eu tô falando é de beber Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Ao vivo no Forrock Exatamente Agora a gente volta e continua cantando pra vocês Olha só